E aí galera, beleza? Seja bem-vinda a mais um vídeo, galera. Hoje, galera, eu vou estar colocando suporte de câmera no meu capacete. Aqui, ó. Botar o suporte e a câmera. E a câmera. Aí já vai botar na cabeça e testar, ver se vai funcionar. E mostrar tudo aqui pra galera, né? É, mostrar tudo pra vocês aí. Tá aqui meu pai também, ele vai me ajudar nisso aí, né? É nóis, salve, salve. E já pra quem não deixou o like, já deixa o like nesse vídeo aqui, galera. Se inscreva no canal, ativa o sino, bora lá. Ó aqui os materiais. Fita dupla face. Dupla face. Isso aqui foi 12 reais. Em lojas de materiais de construção. E Durepox. Durepox. Vocês vão precisar de Durepox. Aqui é o microfone da câmera. Microfone. Aqui é a câmera. Tá dentro da caixinha dela. Da caixinha de tanque. É uma... Mostrar pra vocês aqui, ó. É uma SJ8 Pro. Orra. Eu filmo com ela meus motovlog, galera. O suporte ideal pra colocar no capacete, pessoal, é o seguinte, ó. É isso aqui, botar pra cá, ó. Ele tem que ser isso aqui, ó. É o suporte J. Conhecido como suporte J. Olha aí, ó. Porque tem que... Se for um reto, não vai ficar boa a posição da câmera. Olha aí, galera. O suporte vai ficar aqui, ó. Aqui fica mais bonito, né, Tassi? Ou aqui. Tem que ser aqui. É, tem que ser aí. Porque senão a viseira não fecha aí, ó. Tem que ficar tudo aí que a viseira é ribada. Então vai ser aqui. Olha como vai ficar assim, entendeu? Mole. É por isso que nós vamos colocar o Durepox. A gente vai colocar ele pra ficar alto assim na posição, ó. Aí. Olha só como vai ficar aqui a câmera. Mais ou menos assim, ó. Aí nós vamos botar o Durepox pra ficar... Pra ficar assim, ó. Entendeu? Mais pra lá ou pra cá. É assim. Vai ficar top. Vai ficar top. Olha lá. Vou dar agora o Durepox. 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 Pra quem não sabe, isso aqui. Eu preciso de um copo com água. Aqui. Esse bichinho aqui. É barato. É uns três reais. Vem dois negócios fazendo com doce. Parece mesmo. Aí. Nós vamos cortar. Um pedaço desse aqui e um pedaço desse outro. É as duas misturam. Misturar esse com esse. No caso desse tamanho aqui, acho que dá. Se não der, corta mais um pedaço. De cada de novo. Parece que um doce demais. Aí é só tirar a embalagem dele aqui. Olha. Eu vou misturar agora os dois, ó. Misturar os dois até ficar em uma cor só. Já está tudo cinza, já. Isso aqui vai ficar uma pedra. No meu capacete eu também fiz isso. Você coloca aqui em cima do suporte. Aí vai só moldar aqui, ó. Deixar bem retinho. Olha aí, ó. Se ficar algum defeitinho assim, o esmalte cobre tudo. Vamos ver se ele já sai. Se esperar secar, aí fica difícil para sair daqui do suporte. Tem que tirar antes. Olha, está bem bacaninho, ó. Vamos só tirar agora. Ver se sai agora fácil. E... Epa. Isso aí você está. Esperar secar um pouquinho, será? Tem que esperar. Pronto. Olha aí. Você vai fazer assim agora. Molha a faca aqui. Está durinho. Tapa aí. Não, está mole. Esperar secar. Olha só, galera. Já secou já, ó. Está duro. Aqui está duro já. Vamos só tirar a fita e colocar já, ó. O suporte e a câmera. E já fazer aquele testezão, ó. Já com a motorizada, para ver se vai pegar o guidão dela. E o painel e tudo, né? Com o horizonte na frente. Tem que pegar o guidão com o painel. E pegar um pouco da vista da frente, entendeu? É, pegar um pouco da vista. Um pouco do céu. As pessoas também. Isso. Vamos cá aqui agora. Bora. Testa agora. Essa fita aqui só serviu para não sujar o capacete com durepox, que é ruim de sair. Não, que ele gruda. Entendeu? É. É ruim de sair demais. Pai. Uhum. Já era. Agora. Já era. Está duro, não está, pai? Aí, está sim. Está durinho. Agora só. Vai ficar aqui, ó. Tem que colocar bem no meioinho. Bem no meioinho. Já era. Bora montar. Bora montar. E fazer logo o teste. Já está. Tinha na fita. Fica melhor. Nós vamos botar no suporte logo. Aí a gente centraliza bem direitinho no capacete. Fica bem melhor. Então, assim, ó. Se ficar passando as pontinhas, ela para depois. Entendeu? É. Coloca lá. O tesourão está aqui, ó. Mas tem um punhal. O punhal resolve. Vou colocar a última aqui, ó. Só uma pontinha aqui que está precisando. Segura aí, companhia. Aliás, depois que colocar, ó. Aí vai fazer o quê? Vai ficar assim, ó. Vai sonar bem, ó. Vai tirar a outra capinha. É dupla face por causa disso. Porque ela gruda nos dois lados. Dupla face. Dupla face. Dupla face. Olha, ó. E aí, ó. Pronto. Pronto. Retirou tudo. Então, agora é hora do suporte. Suporte. Isso aqui é para a parte. Essa parte mais grossinha aqui do X, né? É. Então vai ser assim. Essa aqui é a parte de baixo. É chamado suporte J por causa disso. Parece um J. O formato dele. Parece mesmo. Aí é só colocar aqui, ó. Não tem segredo, não. Não tem muita coisa também, não. Só encaixar direitinho. Mas lembrando que nós que crudar, pronto. Já era. Não sai mais, não. De sair, sai. Só que tipo assim, para sair e colocar de novo não dá certo, entendeu? É. Tem que colocar outra fita de novo. Olha aí, ó. Agora é só pressionar, ó. Pressionar, pressionar, pressionar. Olha aí, galera. É o seguinte, ó. Já coloquei a fita, ó. Já fiz esse movimento aqui várias vezes, que é para grudar bastante mesmo no molde aqui. Aí agora é só arrancar aqui a capinha dela aqui, ó. Tirar a capinha e colocar. Isso. E grudar no capacete e já jogar a câmera em cima e testar. Testar logo. Estou ansioso para ver aí como vai ser teu primeiro motovlog na motorizada. Eu também. Tu vinha só falando, né? É, era. Agora deu certo. Deu, deu certo sim. Aí, ó. Aí. Pronto. Agora é só grudar assim, ó. Vem cá. Bem no centro aí do capacete. É para quando filmar não sair torto a filmagem. Essa parte aqui é para baixo, ó. Do suporte. Só grudar bem no centro. Agora é só pressionar assim. Aí aqui você passa um esmalte na cor preto, ó. Vai ficar legal com o suporte e aqui, ó. Aí ninguém vai perceber isso aqui no meio. É. Todo pintadinho de preto. Qualquer cor que vocês quiserem. Qualquer cor que quiser. Só que aqui no caso eu acho preto melhor porque, ó. O suporte é preto e aqui também é preto do capacete. É. Aí deixando preto vai ficar tudo legal. Mas pode ser qualquer cor. Pode ser vermelho também para combinar com aqui, ó. Um fim branco. Ou deixar assim mesmo. Aí ficou da hora. Ficou. Agora a gente vai testar o ângulo que vai ficar aí. Testar. Estou ansioso. Você vai fazer o teste aí. Depois bota o microfone dentro do capacete. Liga. Vem. Ficou massa, T2. Vou ligar aqui, ó. Ligou? Ligou. Põe aí na cabeça aí. Agora aqui. Teu primeiro motovlog. A tua motorizada. Está filmando? Do jeito que tu anda normal, ó. Isso. Agora pega ela aí e vai lá. Aí. É doido. Ixi. Vou falar com a galera aí, viu? Uhum. Olha aí, galera. Primeiro motovlog aqui. Não é? É doido. É doido. É doido. É doido. É doido. É doido. Jaira! o bicho levanta né, levanta, aí galera como é que aqui em baixo vocês gostaram das imagens da câmera dela do painel e tudo aí do céu também comenta aí galera, gostaram aí da forma que ficou o motovlog aí, tá aparecendo aí o painel da motorizada né, o guidão e a frente também, deu para ver tranquilo né, a rua, a estrada todinha deu sim, a imagem ficou legal, comenta aqui em baixo, comenta aqui em baixo galera, então galera esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, é nóis, fui!